Mais uma composição, reche o livro O amor me pegou Sou a vida, o mundo vai girar É, eu precisava te falar A certeza das certezas Sim, eu percebi que é você Minha deusa, fortaleza Quando toca o teu corpo me deixa tão louco Me faz delirar É, é você minha vida A mulher mais linda e extinta Minha paz, minha paz O amor me pegou Sou a vida, o mundo vai girar Feliz a cantar Nunca vai te deixar Pra sempre vou te amar O amor me pegou O amor me pegou Sou a vida, o mundo vai girar Feliz a cantar Nunca vai te deixar Pra sempre vou te amar Oba!